E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. Nubank, hein? Mais uma dica, né? Dessa vez eu vou ensinar você a trocar o número de telefone que está cadastrado na Nubank, hein? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Com o aplicativo aberto, vamos clicar aqui no seu nome, ok? Agora vamos lá em perfil. Aqui na terceira opção, telefone. Editar o telefone cadastrado. Apaga ele e aperta alterar, beleza? Esse é pessoal, muito simples, fácil e rápido, beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha-se no canal, hein? É nóis, Alain? Fui! Eu sou o Nub, hein? Eu sou o Nub, hein?